Hoje nós vamos resenhar o mais completo box de O Senhor dos Anéis já lançado na história, e ele é brasileiro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar, já peço que mande aquele like, se inscreva no canal e clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Depois do vídeo, já manda um comentário para a gente. É isso mesmo que eu disse na introdução do vídeo. Esse é o mais completo box de O Senhor dos Anéis lançado na história das publicações de Tolkien no mundo. E é brasileiro, é tupiniquim, é isso daí, é verde, amarelo, é tetra! Muita gente já resenhou isso daqui e eu vi que algumas resenhas ficaram faltando algumas coisas e eu quero completar. Esse box foi concebido pelo Alexandre Azevedo, é o nosso Xandinho de Eregion, o artífice Noudorim, que trabalha no TT e na HarperCollins também. Aqui na lombada ele criou um negócio que eu achei muito legal. Ele colocou o monograma de Tolkien, o nome, um anel, os três anéis élficos. Ao contrário da capa da Sociedade do Anel, onde o Narya está em cima, ele está embaixo. Cada uma dessas pedrinhas tem uma cor diferente para simbolizar um anel élfico. Então aqui a gente tem o vermelho, que é o Narya, o anel do fogo. Aqui a gente tem o azul, que é o anel do ar, que é o Vilha, que fica com Elrond. E aqui nós temos o anel branco, que é o Nenya, que é o anel da Galadriel, o anel de adamante. Esses anéis élficos estão em contraposição a um anel, todos eles em hot stamp dourado. Aqui nós temos os sete anéis dos anãos, e cada um deles está voltado para um lado diferente. Por quê? Porque os anãos são assim, eles são gananciosos, cada um pensando em si. Então nenhuma das posições se repete. Eles são em dourado também, mas cada pedrinha é diferente de uma cor, simbolizando uma das famílias dos anãos. Mas todos eles virados para um lado e tipo assim, dane-se o resto. Já aqui, nos nove, todos os nove estão virados em direção a um anel. Então aqui, eles estão vindo em direção a um anel. Todos eles respondem a um anel, os nove. Ou seja, existe uma servidão aqui. Só aí já começa a brincadeira, já não foi aleatório. Essa é a análise do box em si. Ele é tudo pretão, duro, e existe uma leve textura imitando um couro craquelado. Essa textura foi bem leve, por quê? Porque essa textura é a mesma das capas, e nós mandamos esses layouts para o token state. E ele tinha uma textura muito forte de couro, ia ficar lindo. Eles vetaram. Aí eles falaram que não queriam textura nenhuma. Aí a gente colocou ela bem levinha e falou, olha, só para agregar, para não ficar preto chapado, aí eles liberaram. Então se você não consegue ver de primeira instância, é normal mesmo, porque ele está bem suave, porque é só assim que o token state liberou, né? Mas ainda bem que liberou, porque isso agrega, traz informação de design, né? O layout dele agrega, ganha. Ele não é um preto chapado. Existe essa influência aí do couro, né? Você comprando o box ou comprando eles separados é a mesma coisa, tá? O que faz diferença é o box, mas o conteúdo dos livros é o mesmo. Aqui dentro é preto chapadão, não muda nada. Então vamos deixar aqui, vou deixar com a lombada aqui virada para vocês. Inclusive os nove anéis aqui, ó, indo para o Sauron, né? As capas estão sensacionais. Uma coisa é, eles têm uma tendência a serem black, mas eles são tons de preto diferentes, né? Então aqui a gente está praticamente com o retorno do rei, ele é preto mesmo, ele é o mais escuro, né? As duas torres ele está mais ou menos 90% preto e aqui a Sociedade do Anel está em 80%. Então a gente tem aqui um grafite chumbo preto, basicamente, né? Todos eles são as ilustrações originais do Tolkien, com uma intervenção de hot stamping dourado nas formas dos anéis que se repetem, né? E a ilustração original do Tolkien teve o seu tom escurecido e levemente esverdeado junto também. Então basicamente são capas Tolkien, mas com um trabalho em cima, né? A mesma coisa acontece nas lombadas. Nós temos aqui os elementos do anel se repetindo, os nomes em hot stamping dourado também e a construção da lombada é a mesma coisa, padronizada. Monograma, nome do autor, nome do livro, símbolo, subtítulo do livro e logo da editora. Quando você coloca na sua estante fica um chuchu. Vamos começar pelo começo, A Sociedade do Anel, meu livro predileto da trilogia e meu filme predileto também. Vou tentar chegar aqui perto para ver se vocês conseguem identificar que ele é um preto mais opaco, né? Ele não está tão escurão assim, mas dá para ver aqui claramente o hot stamping dourado, como reflete bastante. As runas aqui grafadas em baixo relevo, em cima e embaixo, a lombada e no verso nós temos o Portão de Moria, um dos desenhos. E aqui no Portão de Moria também teve uma modificação de coloração do original. Quando você abre, você já dá de cara com o mapa na guarda. Olha que lindeza. Esse mapa ganhou um tom envelhecido. As letras são em vermelho, que é uma coisa que faz muita diferença para a leitura, que a gente não tinha antes. E esse mapa tem a tipografia original do Tolkien e do Christopher Tolkien, que fizeram o mapa. Então, se o Tolkien e o Christopher escrevessem em português, seria exatamente assim. O Alê e o Paulinho Azevedo, que é o irmão do Alê, participou também desse job aqui. Então, quando você vê isso daqui, não é que eles escreveram. Eles pegaram o E, copiaram o E, copiaram o R e fizeram as palavras que são em português. Então, por exemplo, condado. Eles tiveram que achar um C, achar um O, achar um N, um D e montar dentro daquele intervalinho ali. Isso fica mais evidente ainda no mapa seguinte aqui da folha de guarda, que é o mapa de uma parte do condado. Aqui, você tem mais trabalho editorial ainda. Em especial aqui, nesse cantinho aqui, as palavras em inglês originais eram diferentes da de português. Então, por exemplo, o Paulinho fez essa parte aqui. Eu lembro que ele deve ficar copiando e colando cada uma das arvorezinhas para fazer o acabamento. Então, parabéns ao trabalho do Alê e do Paulinho, que fizeram uma ótima dupla. Na sequência, a gente tem aqui a Sociedade do Anel, um dos anéis élficos, um dos anéis de poder. A tradução do mestre Ronald Kirmese é a coroação do trabalho do Ronald. E aqui nós temos as Tenguar. Todas as Tenguar e as runas aqui da frente estão descritas ao final do livro. O Poema do Anel está aqui. No sumário, a gente já vê que tem uma série de adendos. Por isso que eu falo que é a mais completa da história. Notas sobre a tradução do Ronald Kirmese. Notas sobre o texto. Notas sobre a edição de quinquagésimo aniversário. Para quem não sabe, e muita gente às vezes reclama, ah, as edições têm muitos erros. A edição inglesa ficou cheia de erros até fazer 50 anos do Senhor dos Anéis. Mas erros bestas mesmo, até de uma árvore genealógica, por exemplo. E a edição que a gente lia no Brasil era essa, até sair essa daqui. Era a edição antes dos 50 anos, cheia de erro. Então, o que a editora fez aqui foi colocar todas as notas das de 50 anos e fez a edição brasileira baseada na corrigida de 50 anos. Que é a edição de 60 anos, que saiu na Inglaterra. E aí tem o prólogo que começa o livro mesmo. A nota sobre a tradução é um texto super legal do mestre Ronald. Comenta até como ele faz a questão da tradução das poesias, como são os versos. Muito bacana. Tem um monte de notinha de tradutor aqui embaixo, nos rodapés. Assim, o que não falta é nota de tradutor nos rodapés. E aqui a gente fica sabendo o que mudou da edição original para 50 anos e da de 50 para de 60 anos. Por quê? Essa parte inicial dessas notas de 50 anos foi escrita por um casal muito famoso chamado Wayne G. Hammond e Christina Skoll. Eles são os responsáveis pelo Companion, pelo Reader's Companion do Senhor dos Anéis, que eu vou mostrar para vocês ainda aqui. Esse Reader's Companion é como se você lesse O Senhor dos Anéis com alguém te falando os detalhes dele. A gente usa muito aqui no TT. Tem o prefácio da segunda edição, que já é essa indicação dos 60 anos que eu indiquei. E aí sim começa o prólogo. Ou seja, tudo isso daqui de livro é só de adendo. O livro em si vai seguindo naquele mesmo esquema de sempre. Uma mancha agradável, bom espaçamento de letra, uma tipografia bonita, papel pólen em 80g, que é super agradável de se ler. Uma coisa que só saiu numa edição limitada da Martins Fontes de mil unidades foi a escrita do Anel em vermelho, exatamente como o Tolkien queria. Então ele nunca teve essa escrita aqui em vermelho, na edição original demorou para sair exatamente como ele queria, que é quando eles jogam o Anel no fogo e ele fica com essa grafia em vermelho. Ainda na Sociedade do Anel, a gente tem um adendo que é sensacional, que são as páginas do livro de Mazarbul. O livro de Mazarbul é aquele livro que o Gandalf retira da mão de um anão. Vocês lembram qual é aquele anão? Ele aparece no Hobbit. E aqui nós temos as três folhas do livro de Mazarbul. Foram feitas pelo Tolkien. O Tolkien surgiu com café, queimou, rasgou, fez tudo para parecerem coisas antigas. Essa já é em Tengwar. A primeira é em Runas, a segunda é em Tengwar. E a terceira basicamente é uma mistura, mas está bem misturado. Porque ele começa aqui no começo em Runas, termina em Tengwar, mas percebe-se que o escriba que fez isso estava com pressa, não deu tempo de escrever. E a gente descobre que depois foi o Balrog, a ruína de Durin. Basicamente o que tem na Sociedade do Anel é isso daqui. Nós temos a escrita em vermelho. Inclusive tem uma runa do Gandalf em vermelho também. O livro de Mazarbul. Aqui na outra guarda nós temos novamente o mapa da Terra-média, com aquele mesmo esquema envelhecido. Tudo em português, com as letras em vermelho e com a tipografia original. Nessa guarda atrás não tem nada. E ao fundo nós temos os estudos de cada uma das ilustrações que compõem a quarta capa. A quarta capa é sempre a última folha do livro. Então aqui explica porquê que tem essa ilustração, de onde ela saiu. As informações que a gente pegou para fazer isso daqui, essas ilustrações, estão todas nesse livrão aqui. Que é o The Art of the Lord of the Rings. Também do Wayne G. Hammond e da Christina Scow, que fazem o começo desse livro aqui. Então você vê que tudo está amarradinho. Aqui a gente explica cada uma das ilustrações, o que o Tolkien estava pensando na época. Ou seja, pessoal, é um livro de estudos. Nenhum livro no mundo e na história da publicação de Tolkien tem isso. Explicação das páginas do livro de Mazarbul. Agora só não estuda Tolkien quem não quer. Realmente está nervoso. Tudo explicado, impresso. Todas as runas aqui estão traduzidas por português, transcritas. Você tem elas em inglês, em português, as tênguas, as runas. Temos também aqui uma página com todos os poemas bilíngues. Ou seja, se você quiser conferir como que é o poema originalmente, qual foi o processo que o mestre Ronald Kirmese fez, é só vir aqui no capítulo Poemas Originais. Olha que capricho, gente. Isso aqui está sensacional, né? Essa é a Sociedade do Anel e vem com um fitilho preto, um baita de um acabamento. Está lindo isso daqui. Para as duas torres nós temos o mesmo procedimento, capa do Tolkien, com aquela coloração. Atrás aqui uma versão antiga, uma das primeiras versões da Torre de Orfang, lá em Isengar. A Torre Númenoriana que foi tomada por Saruman o Branco, depois Saruman o de muitas cores. Um mapa que parece o mesmo da Sociedade do Anel, mas não é. Ele já está mais para a parte de Gondor, mostrando aqui Hovânion, Gondor e Mordor. Ele já é um close. Nas duas torres a gente continua com o Anel Elfico aqui na entrada, o Poema do Anel, o resuminho do livro anterior, que é como se fosse uma pequena sinopse, e aí sim começa o livro. No miolo do livro a gente não tem nenhuma outra intervenção gráfica aqui, tipo com uma coloração, como as páginas do livro de Mazarbul. O que tem aqui no mapa de trás a gente tem o mapa inteiro, não o close que a gente tem no começo, e novamente atrás nós temos os estudos de cada uma das imagens utilizadas. Aqui a gente explica direitinho a Torre de Orfang, que apesar dela ser bem diferente da versão final do Tolkien, ela tem um valor histórico, explicando o significado da capa, quais são as duas torres, muita gente confunde, acha que é Barador do Sauron, mas não é. É Minas Íthil, que depois virou Minas Morgul, e a Torre de Orfang, no ciclo de Isengar. As traduções das Tenguar das Runas e também dos poemas, todos bilíngues. Finalizando, nós temos aqui o Retorno do Rei. Esse aqui é mais pretão, ele tem um pouquinho mais de carregado na cor. E atrás nós temos aqui uma parte da Torre de Barador do Sauron, mais ou menos como o Tolkien imaginava na época. A porta é desse tamanhinho, para você ter uma noção. Então era gigantesca mesmo. Aqui o mapa já muda bastante. Ele é realmente um grande close da região sul ali, né? Mostrando inclusive aqui a região costeira, né? Pelagir e Dal Amoroth. Atrás a gente tem um mapa macro novamente. Até porque a gente tem muita coisa no Condado na volta. Nenhuma outra intervenção a gente tem no miolo do livro. Porém na parte dos apêndices tem várias coisas legais. Dá mais ou menos quase um terço do livro, um pouco mais. Aqui começam os apêndices, aqui o livro termina e aqui os apêndices, né? E aqui a gente tem uma mancha super confortável, porque muita gente não lê os apêndices porque é difícil, é pesado. Mas eles fizeram uma mancha com uma letra boa e um bom espaçamento de letra, né? De letra, de carácter, de linha. E isso ajuda muito. Aqui tem o conto de Aragorn e Arwen, por exemplo, né? Que é muito legal. E a diagramação ajuda demais na leitura. As árvores genealógicas foram todas redesenhadas pelo Alexandre Azevedo e corrigidas, porque tinham vários erros que não tinham na edição de 50 anos e que a gente ficou aqui sem ter. Por exemplo, a explicação do nome Tuk com T-U-K para T-O-O-K, mostrando que na árvore genealógica dos anãos, que o Thorin foi rei sob a montanha. E olha só a diagramação das árvores genealógicas agora, como tão bonitinhas. Agora elas têm umas setinhas, uns destaques, umas fontes bonitas. Enfim, esse é o foco que eu consigo dar. E com mais outra coisa que nunca tivemos no Brasil, e isso é importantíssimo para realmente se estabelecer um livro de estudo. É um índice remissivo. O que é um índice remissivo? Não importa o termo que você queira saber, por exemplo, o termo Raposa, que aparece em A Sociedade do Anel. Quando você vier aqui, você vai procurar pelo R, pelo Raposa, e ele vai mostrar todas as páginas e o livro que está aquele termo. Então você pode estudar tudo sobre aquele termo em O Senhor dos Anéis. E esse índice remissivo deve ter sido um parto de capivara para fazer. Olha que loucura isso daqui. Só tinha na gringa, primeira vez que tem aqui no Brasil, de tirar o chapéu, viu, pessoal da produção. Quem focou nisso daqui acho que foi o Gabriel Brum. Parabéns, viu? Parabéns a todos os revisores, porque isso daqui é um trampo absurdo. Outra coisa legal é a paginação. Quando você termina a Sociedade do Anel, ela está nas 627, acho. E aí ela continua aqui nas duas torres, exatamente na mesma paginação. Então é como se fosse um grande livro, um volume único, basicamente. Esses são os detalhes que eu tinha que trazer para você. Todos eles com as runas em baixo relevo, conteúdos. Na minha opinião, é a edição mais bonita já lançada do Senhor dos Anéis. Eu gosto dessa edição pretona. É uma das coisas que o Tolkien gostava. Ele indicava que ele tinha interesse de fazer pelo menos a Sociedade do Anel em preto. Vários detalhes dele em hot stamping. As lombadas seguem o padrão que a gente já estava pedindo há muito tempo. Todos os livros estão com padrão agora. Existe textura. Existe um trabalho de design. Essas informações aqui do box, dos significados dos Anéis. Nós temos as correções de 50 anos, 60 anos, escrita do Anel em vermelho, livro de Mazarbul, mapas envelhecidos e com a tipografia original, com vermelho, fitilho marcador de página, índice remissivo, explicação das runas, explicação das Tenguar, poemas bilíngues e tudo transcrito, reescrito. Isso aqui só falta lavar a louça. Aliás, eu estou querendo lavar a louça para esse livro. Pois bem, meus amigos, esta foi a super mega resenha do box do Senhor dos Anéis, aqui o box preto. Em breve farei a resenha do box da Nerdstore também, aquele com a capa de tecido. Espero que vai vir coisa boa por aí. Espero que vocês tenham gostado desse daqui, porque está valendo pegar todos. Está valendo agora ser realmente colecionador e ter uma coleção de tecido, que é da Nerdstore, e a coleção aqui de capas impressas na própria mídia. Se você quiser ajudar o canal, é muito simples. A primeira forma é curtindo, comentando e compartilhando, chamando os amigos para conhecer. A segunda é assinando a Amazon Prime pelo link do TT aqui embaixo. você não paga nadinha extra por isso. E também pode comprar os livros pelos nossos links aqui do TT na Amazon.com.br. Você ajuda o canal e não paga nadinha extra. É uma beleza, olha só. Tem esse link aqui também para você comprar o box, esse box pretão lindo. A terceira forma é ser um padrinho ou uma madrinha do TT. Contamos com você. Um real ajuda demais. Aliás, se todo mundo conseguisse um real e um inscrito novo, a gente bate 100 mil inscritos no final do ano e ainda consegue fazer maiores investimentos para acompanhar a série que está chegando por aí. O que vocês acham? Bora lá? Vamos ajudar? Também peço que vocês sigam as nossas mídias sociais e as nossas fanpages parceiras aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namáriê! Tchau!